Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos, trocar umas ideias. Mas primeiro, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, e já se inscreva no canal, dê like, e ative o sininho, para receber notificação sempre quando postarmos vídeos em Supimpa, nesse canal que é show de bola. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Puxa a vinheta. Rafael Gomes Luiz, investigar o GTA, Sandois por favor, e manda salve pra mim, Rafael de Bacarena Pará, tem várias coisas subliminares nesse game, um exemplo uma seita religiosa secreta, que os membros usam roupas azul, e tem que fazer rituais satânico, investiga por favor. Olá Rafael Gomes, obrigado pela sugestão. Com certeza, esse jogo GTA, esconde várias coisas escondidas, assustadoras, que de certa forma, consegue manipular a mente de seus jogadores. Confesso que eu já joguei esse jogo, e sempre que eu terminava de jogar, e precisava sair de carro, ficava com vontade de sair atropelando as pessoas. Mas enfim, esse jogo precisa ser analisado com mais detalhes. Iremos contatar o nosso investigador japonês, que tirei do cu. Para poder investigar isso, não existem teorias melhores do que as que tirei do cu. Luiz e Natel Manda salve Luiz, amo seu canal. Salve Luiz e Natel, obrigado pelo carinho. Passa o zap, sua linda. Agna no cruz Luiz, será que não seria bom se você trocasse de roupa? Você já tá há um tempão com essa roupa. O engraçado é que o Luiz nunca troca de roupa, tão bonitinho, e não toma banho, kkkkkkkk. Vamos todo na hashtag, troca de roupa Luiz. Bom, não é que eu não troque de roupa, eu tenho várias roupas iguais, que são meio uniforme, tipo guarda-roupa da Mônica. Uso terno e gravata, para impor respeito, intimidar os iluminates. Mas como aqui são vocês que mandam, irei trocar de roupa. Duas horas depois. Pronto. Gostaram? Postem aí nos comentários o que acharam, e só por isso mereço um like né? E também, quem não for inscrito, se inscreve aí. Que o pai tá on? João Inácio Já cansei de pedir para você me mandar um salve. Salve João Inácio, é que são muitas pessoas, e a gente tenta ao máximo responder todos. Samuel Bezerra Vlogger Manda salve Luiz Salve Samuel Tamo junto É nóis Daniela Oliveira Salve pra mim Luiz Salve Daniela, obrigado pelo carinho, gatinha Passa o zap Henrique Pedroso Boa noite, Luiz fala sobre brincadeira do copo, tem algo estranho Obrigado pela sugestão Henrique Bom, provavelmente, você está se referindo a suposta brincadeira de tabuleiro, onde as pessoas tentam um contato com seres que já não fazem mais parte, de nosso plano astral, bem provável que todo mundo, em algum momento da vida teve a curiosidade de saber se é possível se comunicar com os mortos. Usando brincadeiras como a do compasso, do copo, ou a tábua de Ouija, a dinâmica deles é basicamente a mesma, os participantes fazem uma pergunta em voz alta ao espírito, que responde movendo o copo, o compasso ou qualquer outro indicador móvel, usando as letras do alfabeto, números e palavras, como sim ou não. Em 1898, Charles Kenner e William Foo, patentearam o tabuleiro Ouija. Foi um sucesso, era vendido como brinquedo, e quase toda a casa americana tinha um. Porém, com a chegada do filme O Exorcista, as pessoas começaram a jogar esse brinquedo fora. E assim, essas crianças que queriam brincar, mas não tinham um tabuleiro, improvisaram uma versão com o copo, existe também uma versão com o compasso. Aqui no Brasil, essa brincadeira é bem popular, e chegou a até ser matéria no Fantástico. E não terminou bem. Onde a gente vai falar sobre o jogo no copo? Pessoas tentam fazer contato com o além. Tem alguém aqui? Tá de brincadeira. O copo sai do tabuleiro e risca o mármore. Cientistas, tentam explicar esse fenômeno. A explicação mais provável para as possíveis respostas, está muito longe de ser um espírito tentando se comunicar. Quem move o copo ou outro indicador é, na verdade, o efeito ideomotor. O naturalista William Benjamin Carpenter, foi quem falou pela primeira vez sobre o efeito ideomotor, em 1852. Segundo ele, nosso corpo, quando sugestionado, pode fazer movimentos involuntários e inconscientes. O termo vem da junção de ideu, que significa, ideia ou representação mental, e motor, que significa ação muscular. Assim, quando colocamos o dedo indicador sobre o copo, e ele começa a se mover, por exemplo, quem o direciona somos nos mesmos, mesmo sem saber. É como se eu falasse para você não pensar em um elefante rosa. Pronto, mesmo sem querer, você pensou em um elefante rosa. Esses movimentos involuntários e inconscientes, são muito comuns. Imagine carregando algo muito pesado, e seu bíceps flexiona. Só de imaginar em chutar uma bola, sua perna irá se contrair sem você perceber. Na verdade só não mexemos nossos músculos involuntariamente, como também mexemos ainda mais, quando pensamos em não querer fazer isso. Ou você conseguiu não pensar no elefante rosa? Pesquisadores da University British Columbia, no Canadá, usaram o princípio de funcionamento da tábua Ouija para testar a inteligência humana. No experimento, alguns indivíduos utilizaram a tábua de Ouija para responder algumas perguntas, que nada tem a ver com o mundo dos mortos. Segundo Duke Duncan, um dos pesquisadores do projeto, a maioria das pessoas consegue responder corretamente, duas de cada três perguntas feitas quando estão no tabuleiro. Os pesquisadores disseram, abre aspas, se perguntarmos aleatoriamente qual é a capital do Camboja, eles podem dizer que não tem nenhuma ideia. Mas quando fazemos a mesma pergunta e os jogadores utilizam a tábua para resposta, eles podem acessar esse conhecimento de maneira inconsciente e encontrar a resposta que está escondida em algum lugar do seu cérebro. Em 1987, um outro grupo de pesquisadores pediu para que voluntários tentassem não pensar em um urso branco por cinco minutos e tocassem uma campainha toda vez que falhassem. Em seguida pediram para que pensassem, de propósito, um urso branco por cinco minutos e tocassem a campainha toda vez que isso acontecesse. Por mais estranho que pareça, as pessoas pensaram mais no urso quando estavam tentando evitar isso, do que quando queriam de verdade. Don Wagner, um dos pesquisadores que descobriu esse efeito do rebote e chamou esse fenômeno de pensamentos erônicos. Quando o próprio ato de tentar não pensar em algo faz com que pensemos mais naquilo, por isso é tão difícil não pensar em cigarro, quando alguém está tentando parar de fumar, não pensar em bebida, quando alguém está tentando parar de beber, ou não pensar em comida, quando estamos em dieta. Faz todo sentido psicológico. Vamos terminar nosso vídeo então, seguindo a lógica da teoria do pensamento irônico. Então, esse não foi o vídeo de hoje, espero que não tenham gostado, se gostaram, que bom. Não se inscreva no canal, não dê like, e nem ative o sininho. E lembre-se, o Palmeiras tem mundial sim. Até mais. E aí E aí E aí E aí